E aí é galerinha voltamos aqui com mais um vídeo do nem clube é isso aí turma então eu já quero desejar a todos vocês sejam todos bem-vindos a mais um vídeo certo turma eu espero que todos vocês estejam bem tranquilos de boa na lagoa e com muita paz certo bom eu tô com tudo isso aí espero que vocês também estejam tomar aqui que a gente vai trazer hoje vamos abrir 26 mil maletas como eu havia prometido sair para vocês é nos vídeos anteriores aí eu vim juntando essas maletas aí era para ter mais só que eu dou uma relaxada né eu dou uma relaxada porque vocês sabem como é que é né Às vezes fica muito repetitivo o jogo você fica fazendo a mesma coisa todo dia então eu dei uma paradinha e juntei esses 26 milhões certo mas antes da gente continuar turma eu já peço a vocês que já chegou aí explodindo o dedo do like cara só agradeço valeu mesmo de verdade para vocês mano só só agradeço mesmo vocês estão todos aqui vocês estão junto com a gente aí há muito tempo para vocês que são antigos e para vocês que são novos que tá aí fortalecendo com a gente até hoje valeu mesmo e para você que ainda não deixou seu like então já aproveita que eu tô falando sobre isso já deixa deixa o like aí certo tá bem aí ó valeu mesmo e para você que ainda não se inscreveu se inscreve no canal ativa as notificações e vem fazer parte da família demorou então é isso aí bom vamos lá turma é são exatamente agora são deixa eu ver aqui ó são exatamente 23 horas e 28 minutos certo são 11 e meio vamos e dizer assim vamos arredondar para 11 e meia 23 e 30 porque eu tô ouvindo abrir a maleta essa hora porque foi me falado né os caras mais velho de jogo aí eles falam que tem mais probabilidades além de vocês deixarem as peças do carro mais ruimzinha que as no caso do meu tá assim ó eu tentei deixar elas as peças mais ruim possível mas eu só consigo chegar até aqui porque eu não tenho mais peças para trocar então ficou com duas lendárias e essas outras aí tá bom então os mais velhos de jogo de jogo falou que entre 23 horas e meia-noite é um bom horário para tá abrindo maleta então eu vim aqui gravar o vídeo mais ou menos nesse horário aí entre 23 horas e meia-noite então para não ter nenhum e nem outro eu vim logo no meio tá então sem mais delongas tomar vamos logo lá abrir essas maletas essas 26 mil maleta aí porque é maleta então vocês vão curtir uma música de fundo top e qualquer coisa qualquer dúvida ou qualquer outra coisa do tipo aí vocês deixam no comentário aí certo então é isso aí vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Mil maletas. Não veio tanta coisa boa, mas já de imediato eu já posso falar que veio peças verdes, turma. Veio duas, somente duas e não foram muito boas não, viu? Então, turma, ó, eu vou mostrar aqui mais ou menos assim por cima quais foram as peças que vieram, tá? Então, foram essas aqui, ó, veio bastante peça, hein, cara? Veio bastante peça lendária e bastante peça rara, tá? Vou mostrar rapidinho aqui só pra vocês verem aí, porque eu não vou fazer a montagem agora porque senão o vídeo vai ficar muito longo, aí vai ficar muito chato, tá? Porque já tá já há bastante tempo já mostrando aí as peças, ó, e nesse aqui veio bastante peça rara, mano, olha só o tanto que veio. Ah, aqui a gente já tinha essa pluma, tá? A gente já tinha essa pluma aqui, então essa peça é uma peça boa. A gente já tinha ela. Então, veio essa daqui, ó, veio essas daqui, ó, essas peças verdes. Então, a gente ganhou quatro peças verdes, hein, turma? Quatro peças verdes, mas não foram boas, ó, como vocês podem ver, ó, elas vieram baixas. Vamos ver aqui agora que esse aqui também, esse aqui não veio muita coisa boa também pra cada peça comum e tal, é, não veio muita coisa boa também, né? Poxa, cara, é difícil, mano. Turma, não deu certo esse negócio de colocar peça ruim, hein, esse negócio de entrar em horário. Cara, não tem nada a ver isso aí, mano, na moral. Eu acho que isso não tem nada a ver. Qualquer horário de você abrir peça aí, que você for fazer os esquemas aí, qualquer horário é horário, entendeu? Ó, aquele dali tá bom, ó, pra cada peça lendária vai dar mais aceleração. Mas o carro já tá, se for ver, o carro já tá com aceleração muito alta. Vai pegar fogo o motor. Ó, aqui também ficou legalzinho, ó, teria que olhar de, eu vou ter que fazer uma montagem direitinha. Depois eu vou, olha, para cada peça da coleção. Aquele ali tá bom, hein, olha. O carro vai ficar com 450 de velocidade, hein. Já tô até vendo, vai ficar, vai ficar muito forte. Vamos ver aí o que que vai dar, né, depois dessa abertura de tanta maleta. Olha só, aquele ali também ficou legal. Resfriamento. Tem umas peças raras aqui, dá muita coisa boa. Bom, meu turma, então é isso aí. Eu não vou mostrar mais, mais nada além disso. Hoje mesmo era só as aberturas das maletas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aí, se caso você viu alguma peça, alguma peça que pode ser interessante para vocês. No vídeo anterior a gente mostrou aí a montagem do nosso Dodger, como ficou. Eu, só, a única coisa que eu mexi nele aqui depois que eu fiz a montagem foi só na cor da roda. Eu tirei aquele branco feio que tava e coloquei esse cromadinho assim para ficar mais, para ficar mais combinando com o carro, que ficou até mais bonito. Bom, turma, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se você ainda não deixou o like, deixa o like aí. Se inscreve, se você ainda não se inscreveu. E é isso aí, vem fazer parte da família, demorou? Então, tamo junto. No próximo vídeo eu venho trazer pra vocês a montagem das peças no carro, pra gente ver como que ele vai ficar. Olha só, dá uma olhada na classe, como tá ali agora. Tá a classe D quase caindo pra classe E. Será que cai pra classe E? Será que isso é possível, cair pra classe E? Um dia, uma hora, a gente vai descobrir. Então é isso aí, turma. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!